Mas eu espero que isso não seja o suficiente para atrapalhar os irmãos no entendimento daquilo que Deus tem reservado para essa noite. Deixa eu me apresentar melhor. Sei que o reverendo Fábio já fez isso aqui, é um amigo, é um irmão, alguém que eu tenho uma consideração muito grande, tanto para com ele como para toda a sua família, sua esposa, filho. São dois ou é um? E uma menina. Os três. E, assim, guardo no coração boas lembranças da época em que ele pastoreava ali, na igreja de Vitória, na primeira igreja presbiteriana de Vitória, o carinho em sempre me receber ali, naquela igreja, juntamente com os outros pastores, com a liderança daquela igreja. E a prova é a Deus trazê-lo para cá. E aqui fica, assim, o registro da minha alegria, do meu contentamento. E parabenizar tanto você como a igreja pela condução, por ter trazido para cá e o irmão ter assumido o pastorado efetivo da igreja. Deus lhe abençoe, Deus lhe capacite, Deus lhe conduza nessa jornada aqui na igreja presbiteriana do Guará 2. Não é isso? Acertei. Guará 2. Estava preocupado. Tem Guará 1, tem Guará 2. Sou pernambucano, irmãos, mas moro em João Pessoa já há muito tempo. Sou casado com a Flávia. Infelizmente, a Flávia não pôde vir. Os meninos estão em aula. Ela também trabalha na igreja presbiteriana de Itambaú e tinha muitas atividades. Ela é coordenadora do departamento infantil da igreja presbiteriana de Itambaú e, nesse domingo, eles estão voltando às atividades da Escola Bíblica Dominical, ou da Escola Bíblica, e ela não podia faltar. Então, infelizmente, eu vim sozinho, mas recebo um abraço de toda a minha família, da Flávia, minha esposa e de meus dois filhos, o Pedro e o Davi. O Pedro tem 10 e o Davi tem 5 anos, e eles também mandam um abraço carinhoso aqui na igreja. Há 8 anos, eu sirvo a Igreja Presbiteriana do Brasil como secretário nacional da infância. Essa função, desde 2010, tem sido desempenhada em tempo integral. Então, eu não estou envolvido com nenhuma igreja local, nem como pastor efetivo, nem como pastor auxiliar, nem como cooperador, porque o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil exige que essa função seja em tempo integral. Então, de 2010 para cá, nesses últimos 8 anos, eu tenho servido a igreja em tempo integral nessa função, viajando praticamente todo final de semana por esse Brasil para desenvolver – obrigado, meu irmão – para desenvolver um projeto chamado Mãos e Coração. Quando fui eleito no Supremo Conselho, realizado na cidade de Curitiba, em 2010, e que o Supremo Conselho decidiu que, a partir daquele momento, o secretário nacional ou alguns secretários nacionais iriam trabalhar em tempo integral. Então, o Supremo Conselho exigiu que esses secretários apresentassem um projeto de trabalho. O que é que eles iam fazer? Então, apresentam um projeto de trabalho que vai ser aprovado pelo Supremo Conselho e vai ser executado, na medida do possível, dentro das possibilidades que a Igreja Presbiteriana do Brasil iria dar ao secretário e as próprias limitações do secretário. Então, em tempo integral, nesses últimos 8 anos, eu tenho viajado o Brasil inteiro para executar esse projeto chamado Mãos e Coração. E o que significa esse projeto? Eu sei que essa introdução e essa apresentação está sendo um pouquinho longa, mas é necessária para que você entenda que trabalho é esse que está acontecendo aqui na Igreja Presbiteriana do Guará II. Então, esse projeto foi aprovado e que tem como carro-chefe os treinamentos, a capacitação. Então, as mãos desse slogan Mãos e Coração representam exatamente as mãos daqueles que se dispuseram e se dispõem a trabalhar em prol do alcance das crianças, seja esse alcance educacional, seja esse alcance evangelístico, no sentido da salvação da criança, de apresentar o evangelho da salvação. E os corações ou coração, nesse slogan, significa o coração das crianças. Ou seja, nós preparamos as mãos para que, capacitadas, elas alcancem o coração das crianças, com o evangelho da salvação, com a educação cristã, pautada na Bíblia Sagrada e nos princípios que a Bíblia nos apresenta, que são princípios norteadores fundamentais, importantíssimos para a nossa vida cristã, as nossas decisões, a nossa santificação, enfim, como nós podemos nos comportar como cidadãos desse mundo, mas também como cidadãos que pertencem ao reino de Deus. Então, diante dessa proposta, nós estamos visitando esse Brasil, as igrejas nesse Brasil, oferecendo essa capacitação. É o que está acontecendo a partir de agora, nessa abertura com as músicas, com essa palestra, amanhã o dia todo com as oficinas. Então, nós oferecemos essa capacitação para que o professor, o pai, o orientador, aquele que trabalha com as crianças ou aquele que se envolve no trabalho com a infância esteja capacitado para desenvolver esse trabalho da melhor forma possível. Acreditamos que tudo começa em casa, por isso a palestra dessa noite é o papel da família na educação, na preparação desses pequenos adoradores, na educação das nossas crianças. Porque entendemos que tudo começa dentro das nossas casas. E, começando tudo dentro das nossas casas, e como pais e responsáveis, nós entendemos a nossa responsabilidade de falar acerca de Deus e sobre Deus e a sua palavra aos pequenos. entendemos que, em contrapartida, a igreja complementa e entra nesse trabalho ajudando, complementando a família naquilo que ela já começou a executar dentro da sua própria casa. Para que nós não entramos ou entremos num sentimento ou numa atitude como essa, esse exemplo que eu vou citar para vocês, que aconteceu quando estava fazendo um treinamento como esse, lá em Teresina, e lá, no seminário presbiteriano que tem lá, em Teresina, dando uma palestra semelhante a essa, uma senhora levanta a mão e disse, pastor, eu posso aproveitar e compartilhar alguma coisa? Eu disse, pois não. Está dentro do tema? Ela disse, sim, está. Exatamente dentro do que o senhor está falando. E nós, como pais, estamos perdendo esse foco de que tudo começa dentro de casa. E eu disse, então, pois não, pode falar. E ela disse, pastor, eu sou professora da escola bíblica, da classe de crianças de sete, oito anos. Toda semana eu preparo a minha aula com esmero. Sou a primeira a chegar, a última a sair da sala. Preparo a sala toda. Não preparo a minha lição na última hora. Até aí eu estava gostando de tudo. Eu disse, perfeito, está tudo ok. Não sei aonde ela quer chegar, mas vamos lá. E um belo dia, domingo, quando eu já tinha preparado toda a minha sala, e, como sempre faço, fico à porta da sala, recebendo os meus alunos. Eu estava à porta da minha sala, quando eu vejo um pai puxando o seu filho com tanta força, com tanta veemência, que via aquele menino, que aquela criança não estava gostando daquilo. Ao contrário, estava chorando, envergonhado, porque ele puxava com tanta força que chegava a agredir aquela criança, a machucar aquela criança. E gritava, e exortava aquela criança, e reclamava com aquela criança. E eu fiquei esperando, então, ele chegar até mim, porque eu sabia que ele viria a falar alguma coisa, porque eu sou professora do filho dele. E não deu outra. Quando ele chegou na porta, do jeito que estava agarrado, pegado no braço do filho, ele jogou o filho, assim, nos meus braços, com toda a autoridade de pai que ele tem, e com toda a força masculina de um homem viril que ele era, jogou nos meus braços, e talvez aí, com toda a autoridade que ele acha que tem de pai, ele apontou o dedo no meu rosto e disse assim, pastor, e está na hora da senhora dar um jeito nesse menino, porque ele está muito mal educado dentro de casa. Eu não aguento mais. E ela olhou, olhou para a criança, olhou para o pai, olhou e disse assim, mas eu, eu, pai, sou eu que tenho que fazer isso? Ou não seria o senhor, juntamente com a sua esposa? Se o senhor quiser me ajudar, eu lhe ajudo. Mas eu só ajudo. Essa não é minha responsabilidade. É sua. Eu posso ajudar, complementar, auxiliar, mas não posso lhe substituir. Quem é o pai? É o senhor. Por que eu inicio essa palestra contando essa história? Porque essa história não é uma história perdida num universo de milhares, milhões de famílias evangélicas inseridas numa igreja local, seja essa igreja presbiteriana, batista, congregacional, Assembleia de Deus, qualquer outra denominação. Mas vamos especificamente falar da igreja presbiteriana do Brasil. Essa não é uma história isolada num universo de milhares de famílias presbiterianas que frequentam uma igreja como as que frequentam aqui a igreja presbiteriana do Guaradoz. Não. Essa é mais uma história dentre as milhares, as centenas de histórias semelhantes ou idênticas a essas que os pais entendem que não têm responsabilidade nenhuma sobre a educação dos seus filhos. Seja essa educação secular, e daqui a pouco eu vou fazer você entender por que eu estou colocando isso entre aspas, seja essa educação aquela que você costumeiramente ouve dizer que é a educação cristã, que é aquela que é dada dentro da igreja. E aí a gente faz essa dicotomia e essa separação entre educação secular e educação religiosa ou educação cristã. Eu tenho uma proposta ou um entendimento diferente. Eu acho que a educação é uma só. E seja ela denominada por muitos e secular, ela tem na sua essência a religiosidade e vice-versa. Aquilo que é do secular com o religioso. E a gente não pode estar fazendo essa dicotomia. Porque na cabeça de uma criança isso parece que ela vive em dois mundos. O mundo do meio da semana em que ela está na sua escola aprendendo todas as coisas, ciência, geografia, história. E depois um outro mundo, que é o mundo do final de semana, que ela está dentro da igreja aí aprendendo a educação cristã. E aí ela fica nesses dois mundos meio que perdidas. Quando nós deveríamos ver isso como um contexto geral, abrangente, que une tanto aquela educação formal da matemática, do português, da ciência, da geografia, da história, com aquilo que nós aprendemos acerca de Deus, da sua palavra, da religiosidade, da espiritualidade, do cristianismo. Essas coisas precisam... E eu não estou sozinho. Muitos pastores e teólogos têm essa mesma visão. e eu vou citar alguns deles aqui para vocês. Então, nessa noite, dentro desse projeto que eu falei para vocês, nós vamos estar trabalhando esse tema, a família na preparação de pequenos adoradores, ou o papel da família na educação das crianças. Está ok? Aí está o meu nome, alguma coisa aí, mas isso aí você já sabe. E a primeira pergunta que eu faço é por que a família tem papel fundamental na educação das crianças? Por quê? Além de tudo isso que eu já falei, nós precisamos entender que o papel da família é fundamental porque aqueles que querem desconstruir o ensino bíblico, o ensino religioso, a família tradicional, a igreja cristã, descobriu o caminho das pedras. Lá onde eu moro em João Pessoa, esse dito popular é falado quando alguém chega e diz assim, não se preocupe que eu sei resolver. Ele diz, pode ficar tranquilo que eu sei o caminho das pedras. É aqui assim também? Quando a gente escuta esse dito popular, a gente entende que as pessoas descobriram já como chegar ao alvo, como realizar e como resolver aquela situação. Pois eu digo que em relação a isso, a sociedade que jaz no maligno, cheia de suas ideologias que estão totalmente contrárias aos princípios revelados na palavra de Deus, descobriram, essas pessoas descobriram o caminho das pedras. Por isso que é tão importante o papel da família. E que caminho das pedras são esses? É esse, pastor, as crianças. Eles descobriram que é a hora e o momento de investir nos pequenos. Que, durante muitos anos, quando eles quiseram investir nos adultos, seja na academia ou qualquer outro espaço do pensar, eles descobriram que estavam tendo dificuldades, porque o adulto, diferentemente da criança, já tem seus preconceitos estabelecidos. Ou seja, os seus conceitos, sejam eles cristãos ou não. E se for conceitos cristãos, é muito mais difícil para eles derrubarem esses conceitos do que, então, eles pegarem uma criança que ainda não tem uma base sólida e dizer, olha, é nisso que você tem que acreditar. Então, eles descobriram os caminhos da pedra. E aí, você está vendo algo que, durante a minha pesquisa, nesses últimos oito anos, eu constatei. que a maior prova disso é quando a gente olha para aqui, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, e vemos que, segundo um dos mais atuantes senadores, eu não estou fazendo propaganda, eu estou falando aquilo que é verdade, está em todos os jornais, está em todas as revistas, onde você quiser procurar e que você colocar o nome desse cidadão aí que está citado, o senador Magno Malta, você vai ver que ele é um dos mais atuantes. Segundo esse senador que tem trabalhado em prol da família do cristianismo, e aí, guardadas e tendo algumas ressalvas, ele tem feito alguma coisa em prol disso aí. Já no ano de 2014, existiam, irmãos, prestem atenção no que está escrito aí em cima, 867 projetos protocolados no Congresso Nacional em forma de projeto de lei. O que é um projeto de lei? É quando alguém tenta alterar a lei que está estabelecida, a Constituição. Então, ele quer alterar uma palavra, ele quer acrescentar uma frase, então, ele lança um projeto de lei que é protocolada, passa pelas comissões de legislação e justiça, comissão de ética, até que chegue o relatório na Câmara dos Deputados, seja aprovado ou não, vá para o Senado, seja aprovado ou não, para ser sancionado pelo Presidente da República. 867 projetos de lei ou de resolução que afetam a família e a infância. Vamos ver alguns. temos projetos de todo tipo, projeto de lei para legalização da maconha, projeto de lei para autorizar cirurgia de mudança de sexo em crianças sem o consentimento dos pais, e se você quiser ver isso a cores e ao vivo, basta colocar lá nas redes sociais ou no YouTube, discussão na comissão de ética entre o pastor Silas Malafaia e a deputada Pronto. Que você vai ver lá o Silas Malafaia guardadas as devidas proporções, eu também não estou fazendo propaganda de Silas Malafaia aqui, mas ele foi lá, ele foi lá, ele foi lá, tá? Ele, quer queira, quer não, quer você goste ou não, ele foi lá, ele foi se pronunciar, e lá na comissão de ética, tá lá, bota no YouTube que você vai ver, ele acusa esse projeto de lei de que ele passa por cima da autoridade dos pais, aí ela se levanta, essa deputada ou senadora, não sei se é deputada ou senadora, e ela diz não é isso não, isso é mentira, não é isso não, aí a palavra volta para, eu estou resumindo, tá? A palavra volta para o pastor Silas Malafaia e ironicamente daquele jeito dele, costumeiro dele, com aquela voz estridente lá dele, ele olha assim e diz, então não foi a senhora que escreveu isso, minha senhora, sinto muito, mas alguém escreveu no seu lugar, porque deixa eu, deixa eu refrescar a sua memória, ele abre lá e começa a ler exatamente dizendo que se tiver um diagnóstico psiquiátrico, sei lá, de um psicólogo, de alguém da área da medicina, que diga que para aquela criança o melhor para ela seja ela trocar o sexo e fazer uma cirurgia, que essa cirurgia seja feita pelo SUS, paga pelos nossos impostos, mesmo que não tenha autorização dos pais. Aí foi nessa hora que ela não aguentou, porque não tinha mais argumento, tentou sair, mas aí Bolsonaro não deixou, Bolsonaro ficou em pé lá e ela queria sair, aí ela estava enganchada entre uma bancada e outra lá e ela pedia para sair e Bolsonaro, vai sair não, vai escutar. Não sei se eu faria o mesmo, ela já estava envergonhada, mas enfim, é coisa de Bolsonaro. Aí ela teve que fazer um percurso maior e aí eles começaram, é, vai embora mesmo, não tem coragem, eu não faria também isso, mas enfim, cada um responde aí pelas suas argumentações e pelas suas palavras. Mas existe esse projeto de lei que afeta a família, que tira dos pais a autoridade que eles têm, que a Constituição nos garante, você vai ver isso aqui, eu vou citar a Constituição no artigo, acho que 224, a Constituição garante que é do pai a responsabilidade de criar, cuidar, educar e ensinar. Mas vamos lá, projeto de lei para legalização do uso de banheiros por homens e mulheres ao mesmo tempo. Não é aquele banheiro que só tem um naquele bar, naquele restaurante, naquela lanchonete e está lá, só tem um, tem que usar homem e mulher mesmo, só que um entra, fecha a porta e o outro só entra quando o outro sai. Não, é legalizar o uso de banheiro ao mesmo tempo, seja por homens ou por mulheres, porque essa coisa de gênero já não existe mais, lembra? Não é isso que a ideologia de gênero prega? Que não existe mais essa questão de gênero, que você vai decidir o que você quer não pelo sexo ou pelo órgão genital que nasceu, masculino ou feminino, pelo sexo, e sim pela experiência de vida que você vai ter e mesmo que você tenha o órgão sexual masculino, mas se você se acha mulher, ninguém tem o direito de dizer ao contrário e você vai ser mulher e pronto. É por aí que a ideologia de gênero, claro, que tem muitas outras coisas, a gente poderia falar sobre isso, eu tenho uma outra palestra falando sobre essa questão da ideologia de gênero. projetos de lei para alterar o Código Penal onde o estupro de vulnerável passa de 14 para 12. Ou seja, se tiver 12 anos, não é mais estupro. Porque hoje a lei está dizendo que com 14 anos é um estupro de vulnerável, é um estupro de criança, de vulnerável. tem alguns deputados que estão querendo baixar essa idade e se tiver um ato sexual com alguém de 12 anos, não pode mais ser crime nem considerado estupro de vulnerável. Projeto de lei que proíbe a comemoração nas escolas do Dia dos Pais e do Dia das Mães. no texto diz comemorar o dia por enquanto da família. Mas, a ideia é que esse termo família que, segundo eles, está desatualizado, descontextualizado, mude para dia do cuidador. porque, na realidade, nós só cuidamos. Que seja comemorado não o Dia dos Pais, nem das Mães, nem o Dia da Família, mas sim o Dia do Cuidador. Porque, na realidade, a gente cuida. Quem manda e quem tem o domínio sobre o nosso filho é o Estado. É isso que uma deputada falou também recentemente em um dos programas de televisão, dizendo que o Estado é que tem o domínio e o poder sobre a vida dos nossos filhos e das nossas crianças. Agora, ela não sabe que, na Constituição, no artigo 224, se eu não me engano, diz ao contrário. Mas, enfim, todas essas coisas, irmãos, são para nos alertar que eles já descobriram o caminho das pedras e estão batendo forte nas nossas crianças, doutrinando fortemente as nossas crianças. E isso está acontecendo de forma muito clara nas nossas escolas. uma doutrinação ideológica. E o maior exemplo disso é a ideologia de gênero que, por mais que tenha sido recusada nas câmaras municipais, na Câmara Legislativa, no Congresso Nacional, e não está, e não foi aprovado na base curricular, eles continuam, aqueles que fazem o MEC, insistindo em empurrar a goela abaixo a ideologia de gênero. Tanto que, nesses dias, quando matriculava o meu filho lá em João Pessoa, na escola, e via lá todos os livros que ele tinha que comprar, tanto os didáticos como os paradidáticos, tinha um lá paradidático que o tema e o título do livro era O Pato que quer ser pata. Ele tem cinco anos. Ele tem cinco anos. Davi, tem cinco anos. O Pato que quer ser pata. Eles estão empurrando o goela abaixo. Empurrando. Essa linha ideológica foi recusada em 2014 pelo Congresso Nacional. Porém, como eu já disse, o Ministério de Educação, o MEC, ignorou essa decisão e exigiu que os estados e os municípios instituíssem essa matéria no currículo escolar. Porém, agora, recentemente, porque isso aí é de 2014, tanto nos municípios como nos estados, essa corrente foi derrotada. Até quando? Eu não sei. Até quando, irmãos? Eu não sei. Porque, sinceramente, eu acho que não vai melhorar. Ah, pastor, o que é isso? O senhor está falando aí, a gente está se animando todo e o senhor está dizendo que não vai melhorar? Não vai. É para lutar já sabendo que não vai melhorar. Porém, isso não significa que você tem que parar de lutar. Porque se não vai melhorar, então deixa para lá. Não. Continua lutando. Continua lutando, fazendo a nossa parte, porque eu não tenho como ir de encontro àquilo que a Palavra de Deus diz que nos últimos dias virão o quê? Dias difíceis, maus, onde os homens seriam o quê? Ou serão o quê? Avarentos, jactanciosos, presunçosos, idólatras. E por aí vai. Só é ler Timóteo, só é ler Colossenses também que você encontra todas essas questões. Mas vamos lá, senão não termina essa palestra. E não leia a Bíblia, porque até agora eu não consegui ler a Bíblia, mas eu vou ler, tá, irmãos? Mas eu vou ler, não se preocupe, tá certo? Então, eles estão doutrinando, eu vou passar isso aqui, porque isso aqui, basicamente, eu já falei para vocês, tá certo? Então, está aqui, pelo menos eu vou me consertar, que eu falei 224, mas é 229, tá certo? A Constituição declara em seu artigo 229 que é dever dos pais, preste atenção no que é que diz a Constituição, assistir, criar e educar os filhos. Não é dever do Estado. O Estado faz, através das escolas municipais e tudo, mas é dever da família. Em primeira instância, tudo começa dentro de casa. E não é só a palavra de Deus, porém, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. mas a Constituição do nosso país também diz que é dever do pai e da mãe, tá certo? E aí você deve estar se perguntando, tá bom, pastor, então... Ah, isso aí eu preciso falar para os irmãos, porque isso aqui está tão... Isso aqui é tão preocupante que eu preciso passar aqui para vocês. Olha só, estão forçando as nossas crianças a descobrirem sua sexualidade e, com isso, despertar nelas o desejo de ter relações sexuais cada vez mais cedo. Uma criança de 9, 10 ou 12 anos num ato sexual representa pedofilia, representa abuso de vulnerável ou sexo entre crianças. Contudo, lembra que eu falei para você antes, tem um deputado aí, não vale nem a pena citar o nome dele, tem um deputado aí que quer, tá certo? diminuir cada vez mais. Na realidade, ele quer colocar a pedofilia como uma coisa que não seja crime e normal para que a criança se descubra. E vocês sabem de que eu estou falando. Isso aqui é uma imagem de uma cartilha que foi distribuída nos anos de 2013 e 2014, quando estava efervescendo essa situação. depois ela foi retirada, mas algumas crianças chegaram a manusear essa cartilha de orientação sexual para crianças até 8 anos de idade. Está meio embaçado ali, mas talvez deia para ler. Mas ali está mais ou menos dizendo assim, entre no seu quarto sem que seu pai saiba, sua mãe também, porque eles não precisam saber disso, porque isso é uma coisa sua, pessoal, você está se descobrindo. Tire a sua roupa, abra as suas pernas, tenha o seu dedinho, se quiser você pode até juntar dois. Tenha uma abertura entre suas pernas, isso para as meninas. Então você pega um espelhinho, bota ali na frente, introduz o dedinho até você começar a sentir algum prazer. No início, você vai sentir um certo incômodo, mas depois você vai ver que isso vai passar e vai lhe dar prazer, alegria. Está aqui, não está nessas palavras, mas se depois você puder ler e quiser ver, você vai... Da mesma forma, ele pede para que o menino faça. Olha lá. Está aqui, agora dá para ler. bota o espelhinho lá, ali, está com a taja aqui, mas aqui é um espelhinho para que ela introduza e veja lá. Da mesma forma, o menino lá, vai lá, entre, e manuseie o seu órgão sexual para cima, para baixo. Inflexões. Crianças de oito anos, a cartilha foi distribuída, irmãos. porque eles descobriram o caminho das pedras. Eles descobriram que, se eles alcançarem essa geração agora, quando eles estão aqui formando o seu caráter, a sua personalidade, quando eles se tornarem adultos, ninguém vai mais tirar esses ensinamentos da cabeça deles, porque já está enraizado. pesquisados. Então, se eu não começo em casa e se eu deixo tudo para a escola ou, talvez, para a igreja, que só encontra com o seu filho uma vez por semana, durante 40, 50 minutos, no máximo, você não acha que está perdendo um tempo, não? Você tem o seu filho todos os dias. Não vou dizer a hora que você quiser, porque ele tem escola e tem outras atividades, mas você tem seu filho todos os dias em casa. mas vamos passar, porque agora a pergunta é, então, se o papel é fundamental na educação, o que é educação? E aqui eu vou dar essa referência aqui para vocês. Primeiro, a minha, que sem nenhuma pretensão, talvez seja a mais simples, não vou dizer insignificante, porque também não vou me humilhar, mas a mais vamos falar como um bom nordestino, a mais peba, a mais pebinha delas. Eu digo que educação é todo o processo de conhecimento de Deus e da sua palavra, seja formal ou informalmente. Então, na minha cabeça, todo o processo de educação ou de conhecimento de Deus e da sua palavra para mim é educação. Ok? Porém, outras pessoas falam, como o professor Felipe, que é um dos professores lá do mestrado, do Andrew Jump, do Mackenzie, ele diz que a educação é, por natureza, um empreendimento religioso. Ou seja, que não há como a gente desassociar educação de religiosidade. a religiosidade está inserida dentro da educação por natureza, naturalmente, intrinsecamente. Mauro Master, Master, outro grande pastor da nossa igreja, comentando sobre isso, diz assim, isso implica que nem mesmo aquela educação que chamamos de secular, deixa de ser religiosa na sua raiz, na sua essência e no seu propósito, mesmo que fora da esfera da igreja. Ou seja, mesmo na escola, mesmo na universidade, ela tem uma raiz de religiosidade. agora, diante disso, vamos para o texto. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 9. Deuteronômio, capítulo 6. Do verso 1 até o verso 9. Aqui, irmãos, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, está a maior afirmação, a afirmação mais categórica, o princípio mais norteador que a Bíblia fala a respeito do nosso papel como pai e mãe na educação dos nossos filhos. Se a gente pode escolher um texto áureo, como dizem as nossas revistas de escola bíblica, texto áureo, seria esse texto quando a gente fala sobre a nossa responsabilidade em educar os nossos filhos e as crianças. olha o que é que o texto diz. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o quê? Único Senhor. Gente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas essa aqui é, ainda é, foi, mas ainda é a maior afirmação que um judeu pode dar acerca de Deus. E qual é a maior afirmação que um judeu pode dar acerca de Deus? Que ele é único. Não existe outro Deus igual a ele. Olha o que o texto diz, ouve, verso 4, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora, presta atenção a partir do verso 6. Essas palavras que hoje eu te... Ah, então não é opção, né? É o quê? Ordem. É ordenança. É ordem, é imperativo. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. o coração de quem? Dos pais, porque olha o que o texto diz, e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás o quê? Assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-se. Quer dizer que só nessas quatro opções ou desses... Não. Quando ele fala isso, ele está dizendo, o autor está dizendo que em todo o tempo, quando tiver oportunidade, quando abrir uma porta, uma janela, uma oportunidade de falar de Deus para o seu filho, não perca o tempo. Também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, está aqui, irmãos, o texto talvez mais contundente, mais significativo. E é claro que eu não estou dizendo que os outros textos da palavra de Deus que fala sobre família, que fala sobre pai, mãe, fala sobre relacionamento pai, mãe, filho, família, não sejam significativos. Mas esse, irmãos, certamente é o texto mais áureo, mais importante quando eu preciso entender qual é o meu papel nisso tudo. Porque nós esquecemos do nosso papel ou não queremos saber que ele existe. Só pode ser essas duas opções. Ou esquecemos porque estamos deixando a Bíblia cada vez mais de lado. E aí, claro, com todo respeito a quem usa tecnologia e tem sua Bíblia no seu smartphone. Não estou dizendo que é por causa disso. Mas, até mesmo antes disso, nós já estávamos deixando a Bíblia de lado. Já estávamos deixando ela para só usar no domingo e olhe lá. E agora, com o advento da tecnologia dos smartphones, onde você tem um aplicativo que pode baixar a Bíblia, e aí é que a gente não usa mais o livro, o papel. Claro, não importa. Lá no celular vai estar do mesmo jeito, vai falar da mesma forma. Eu só estou, talvez, abrindo um parênteses aqui para que a gente reflita um pouco mais, que a gente entenda qual é a importância, que a gente não bote ela no celular só porque é mais prático. Porque, às vezes, o mais prático custa mais caro. Porque aqui não precisa de bateria nem de carregador, não. Porque, hoje, não tem aquela pirâmide que a gente aprende lá em ciências, em biologia, que é a pirâmide da necessidade básica. Aqui embaixo, na base, está o quê? Aquelas necessidades mais básicas. Depois, no meio, aquelas... E, lá em cima, aquelas que são menos importantes. E, aqui, na base básica, está a comer, beber, e por aí vai. E, aí, pode acrescentar uma tomada e um cabo de carregar celular. Porque o que eu já vi de briga no aeroporto, nessas minhas viagens, porque os aeroportos não têm tomada suficiente para carregar o celular, as pessoas se matando por uma tomada para poder colocar o seu celular. É minha, eu vi primeiro. Não, sai daqui. e eu não sei. E, provavelmente, daqui a pouco, será uma necessidade realmente básica aí. Está certo? Então, qual é o detalhe importante aqui? O detalhe importante é que nós precisamos, de acordo com o texto que acabamos de ler, levar em consideração a educação dos judeus. porque, quando esse texto foi escrito e que nos alcança hoje, não é? Mas, a princípio e a priori, ele foi escrito para que o povo de Deus lesse. Claro que isso nos alcança hoje porque Deus abriu essa oportunidade a nós, gentios. Deus escolheu o povo, mas, depois, na sua soberania, na história da queda, da redenção, da, enfim, da restauração, Deus também nos deu essa oportunidade, como gentios, de participar desse pacto, dessa graça, dessa aliança. Então, essa palavra que está inserida na Torá, que é o livro da lei dos judeus, que são os primeiros cinco livros e que eles levam a sério, precisa ser levado a sério também por nós, porque é palavra de Deus para a gente também. Assistindo um repórter, um telejornal desse, da sexta-feira à noite, na Globo, agora esqueci o nome, toda sexta-feira à noite, depois da novela lá, tem esse repórter aí, Globo Repórter, que fala ou sobre algum bicho ou fala sobre alguma floresta ou fala sobre alguma civilização. Nesse dia, eles estavam falando sobre Israel. Eu disse, vou assistir Israel, gosto, está na Bíblia, é povo de Deus, eu quero ver o que é que... E de todos os quadros que teve lá, teve um que me chamou a atenção, era que a repórter estava impressionada com o nível de alfabetização, era zero, praticamente zero. e ela disse, meu Deus, o que é isso? Então, os colégios daqui são maravilhosos. Então, ela foi no colégio e aí, falando lá com a coordenadora ou a diretora ou alguém que era responsável pela parte educacional, ele disse, você sabia que o resultado disso tudo ou isso tudo acontece não é por causa da escola, mas de algo que acontece antes da escola? Ela disse, como assim? esse nível todo de zero, praticamente zero, belíssimo de analfabetismo, zero, acontece porque as crianças já chegam aqui na escola alfabetizadas pelos pais, sabendo ler e muitos escrever. E ela disse, como assim? Por que? Existe um método, vocês ensinam aos pais como é que tem que fazer? Não. O método é porque todo pai, toda mãe, toda família tem uma Torá em casa e eles leem essa Torá religiosamente todos os dias e lá na Torá em Deuteronômio diz que é função do pai ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho? Então, essa repórter foi na casa de uma família de judeus e viu que aquela criança a mais tenra idade já já tinha lá uma Torá à disposição dela que a mãe começava a ler, o pai começava a ler e ensinava ela a ler e ela já lia a Torá e quando ela chegava na escola ela já sabia ler porque ela já lia a Torá em casa, ou seja, ela já estava o quê? Alfabetizada. Então, a escola já tinha dois, três, quatro, dez passos na frente do que uma outra escola que recebe a criança sem saber ler, soletrar e nada. Claro que essa escola vai desenvolver melhor. Então, a gente precisa entender e assimilar a mesma compreensão que o judeu tem. Para ele é lei. Se ele falhar nisso, ele falhou como pai naquilo que Deus preste atenção no que eu vou falar agora, naquilo que Deus deu a ele de mais importante para um pai judeu, ele entende que o que Deus deu para ele de mais importante é a possibilidade de fazer com que o seu filho conheça a Deus através dele. Porque ele lê Deuteronômio e entende isso. Por isso, a gente precisa assimilar essa ideia aqui, está certo? Especialmente dos versículos quatro até o versículo sete. Eu não vou ler porque a gente já está bem adiantado na hora e ainda tem alguns slides para passar aqui para vocês, está certo? Então, a gente precisa assimilar a ideia do judeu de levar a sério essa prerrogativa. Não é do Estado, gente, não é da escola. A escola ajuda, o Estado ajuda, a Igreja ajuda, mas é prerrogativa da família a educar os filhos. É claro que existem situações e situações, como, por exemplo, eu, quando me converti, eu me converti aos 12, 12 para 13 anos de idade. Meus pais não eram crentes, eles não tinham Bíblia em casa, então não dava para exigir deles que me ensinassem acerca de Deus. Aí, nesses casos, é claro que a Igreja acaba assumindo um papel mais mais predominante. Por quê? Porque, em casa, meu pai e minha mãe não eram crentes, não queriam saber de religiosidade. Minha mãe, algumas vezes, falava em que eu tinha que fazer a crisma, que eu tinha que fazer primeira comunhão, porque católica que era, porque a mãe dela, a minha avó, ensinou algumas coisas do catolicismo, mas meu pai, por exemplo, no dia que eu disse que queria ser pastor, ele olhou e disse assim, não criei meu filho para ser ladrão. E eu tive que esperar três anos para poder entrar no seminário. Fiz o vestibular, passei, cursei lá, em Recife, eu morava em Recife ainda, com o curso de Engenharia Agronômica, mas assim, só por obrigação, porque o que eu queria mesmo era teologia, até que meus pais entenderam que era isso que eu tinha que fazer, porque foi isso que Deus me chamou para fazer. E eles, mesmo sem entender, eles chegaram e disseram assim, olha, a gente não entende, mas a gente não quer empatar a sua vida, a gente não quer fazer você sofrer, porque a gente está vendo que você está nesse curso aí na Universidade Federal Rural lá de Recife, mas insatisfeito, triste, fazendo porque a gente pediu para você fazer. E foi quando eles entenderam a verdade. Hoje, meu pai já morreu, infelizmente, não posso dizer que morreu com Cristo, porque, assim, publicamente, ele não fez essa confissão, não teve, apesar das várias vezes que tive a oportunidade de falar de Deus para ele, até mesmo no leito de morte, quando ele já estava ali na UTI e já não falava nada, e eu chegava no ouvido dele e falava, eu dizia, pai, eu não sei se o senhor está entendendo, mas Cristo é seu salvador, ele morreu numa cruz, se arrependa dos seus pecados, eu sei que o senhor não pode falar, mas eu sei que alguma coisa, porque o senhor olha para mim, o senhor mexe os olhos, alguma coisa o senhor está entendendo, mas eu não sei, já minha mãe, graças a Deus, já confessou Jesus como salvador, mas tudo isso é processo, mas, eu abri um parênteses aqui, acabei saindo da, então, observe que o texto fala sobre isso, ouve ao Israel, é aquilo que, no hebraico, a gente chama ou aprende de Shema, que é a maior afirmação que um judeu pode dar acerca de Deus, que ele é único, já vimos isso, está ok? Então, a gente entende que a fé é uma herança familiar, um tesouro que os pais transmitem aos filhos, por isso que nós, presbiterianos, crendo na aliança, no pacto da aliança, na doutrina da aliança, que a fé é algo que a gente passa para o nosso filho, a gente não vem só consagrar o nosso filho aqui na frente, a gente batiza o nosso filho, crendo nessa aliança, assumindo a responsabilidade diante dos homens, que é a igreja, e diante de Deus, que até ele ter idade para decidir e tomar suas próprias decisões, eu, como pai, não percarei tempo ou perderei tempo, mas ensinarei em todo tempo quem é Deus para o meu filho. não é isso? Não é isso, pastor? A gente faz essas perguntas aqui para o pai e o pai responde, se não está fazendo, será que vai prestar conta a mim, ao pastor Fábio, ao outro pastor aqui da igreja? Não. Vai prestar conta a Deus, porque você assumiu um compromisso diante de Deus. Ok? Então, qual é o papel da família? aí eu quero que você abra a Bíblia, a sua Bíblia, no outro texto. Está meio desconfigurado aí, mas dá para saber que é 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 5, capítulo 3, e depois capítulo 3, versos 14 a 17. Então, são dois textos de 2 Timóteo, que a gente já vai ler, eu já estou dando o segundo texto, apesar de não estar aparecendo aí na projeção, para a gente ganhar tempo. Diz assim o primeiro texto, 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 5. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Isso é Paulo falando a quem? A Timóteo. Paulo dizendo, Timóteo, estou com saudade, choro de alegria ao lembrar de ti, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Presta atenção agora no verso 5. Pela recordação que guardo da tua... Da tua o quê, irmãos? Fé. Ele não fala da tua honestidade, ele não fala da tua coragem, ele não fala da tua timidez, sei lá. Ele fala da tua... Fé. Que era uma fé honesta, porque era uma fé sem fingimento. E aí, ele faz questão de enfatizar duas outras pessoas para que a gente entenda que esse texto está totalmente ligado a Deuteronômio. Olha só o que ele diz. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua... Lóide. E também o quê? Na tua mãe, Eunice. Estou bem certo que também, hein? Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Lóide, entendendo Deuteronômio, crendo em Deuteronômio, cumprindo Deuteronômio, executando o que Deuteronômio manda, ensinou a Eunice, que ensinou a Timóteo. E que agora, diante de Paulo, se apresenta como esse varão que já tinha sido lapidado pela avó e pela mãe. Muitas vezes eu pensava na minha ignorância teológica, exegética, homilética, hermenêutica, que Timóteo chegou sem saber absolutamente nada diante de Paulo. Paulo é que tinha feito o trabalho todo. Lê do engano, Paulo teve trabalho, mas não esse trabalho todo, porque o próprio Paulo diz aqui, e aí você vai comprovar isso. Vai lá para o capítulo 3, versos 14, 15, 16 e 17. Olha o que Paulo diz. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que sabendo de quem que fosses inteirado, desculpe, sabendo de quem aprendeste, o aprendeste. Muitas vezes, a gente equivocadamente acha que Paulo está se referindo a ele mesmo. porém, Paulo está falando de Lodianice. Sabe por quê? Porque o verso 15 diz, e que desde a... Meu amigo, Paulo não estava com Timóteo na infância. Me mostra aí um texto, vá nas enciclopédias, vá nos comentários bíblicos, vá em qualquer outra fonte que você não vai ver nenhum comentarista, nenhum estudioso, nenhum teólogo dizer que desde a infância Paulo conhecia Timóteo. Desde a infância Paulo pegou Timóteo assim pelo... né? Pelo lombo e disse, vem aqui que você vai ser treinado por mim. Paulo já pegou Timóteo provavelmente na sua adolescência quando ele já tinha basicamente todo o ensinamento que precisava ter acerca de quem era Deus por causa de Lóide e de Eunice, porque o texto diz que desde a infância ele sabe o quê? as sagradas letras que podem tornar o quê? Sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo Jesus, porque toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para preparar um pequeno adorador ou para investir em uma criança para que esse papel na educação seja assim, eficiente, efetivo, a gente precisa entender e compreender que, segundo esse texto de Timóteo, o ser vem antes de o ensinar. O que é que eu quero dizer com isso? Observe aqui. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou bem certo que em ti. O que é que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo que, antes de Timóteo ser alguma coisa, ele precisou ver em alguém o exemplo disso. Então, para eu ensinar o meu filho sobre Deus, eu preciso conhecer esse Deus, viver para esse Deus, mesmo que essa sociedade que jaz no maligno fique colocando na sua cabeça que isso é impossível. O ser vem antes do ensinar, não adiantava de nada se Lóide e Eunice não levassem a sério o conhecimento que elas tinham. Não adianta nada eu querer ensinar o meu filho Pedro, que tem 10 anos de idade, quem é Deus, se de fato eu não acredito nesse Deus. Estou ali só cumprindo uma obrigação porque o pastor pediu para eu cumprir essa obrigação. eu preciso ser de Deus para ensinar acerca de Deus. Por que você vai ensinar inglês sabendo alemão? Ou você vai ensinar alemão sem saber uma palavra em alemão? Por que não adianta fazer Ratschum, Ratschum, porque isso não adianta de nada. Isso não é alemão. não dá para eu querer assumir uma pasta, uma cadeira e uma disciplina se eu não tenho entendimento sobre aquela cadeira e aquela disciplina. A primeira coisa que vai acontecer é que você como aluno desse professor e a criança percebe isso, sabe que você não está falando coisa com coisa. e a primeira coisa que ele vai fazer é dizer é papai, você fala mas não faz. Quem já passou por isso aqui? Ou quem nunca passou por isso aqui? Eu já. Eu já. Quando pedi para Pedrinho não fazer uma coisa ou uma determinada coisa e eu mesmo fiz e aí ele olhou para mim e disse ah, quer dizer que é assim? Para mim vale, para o senhor não? Era um acampamento. estava lá reunido três igrejas de João Pessoa Tambaú Primeira Igreja e Bairro dos Estados. Era um acampamento lá no na granja da Primeira Igreja. Estavam crianças dessas três igrejas. E um adolescente, a gente convidava os adolescentes para ajudar a gente. E um adolescente desse bem animado para não dizer gaiato, ele inventou uma musiquinha. que dizia mais ou menos assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Por isso eu vou comer barata. Barata frita, barata assada, sopa de barata. Tira a cabecinha, chupa a melequinha e joga o resto fora. Era a música do acampamento, era todo mundo, ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata, barata frita. aquilo, olha, foi uma febre tão grande que alguém ousou na hora que alguém estava dirigindo o louvor e disse assim, quem quer sugerir uma música e alguém lá atrás, baratinha. E aí os pais que estavam lá, trabalhando, pastor, o senhor precisa falar alguma coisa, porque se essas crianças voltarem cantando essa música, imagina aí, ninguém vai querer mais voltar nesse acampamento aqui, não. e aí eu fui lá, reúnei as crianças todas, no último dia, os pais já chegando para pegar as crianças e eu combinei com ela, assumi um compromisso que ninguém mais cantava baratinha, que a baratinha era algo que era só ali, que foi só para o acampamento de ponto final. Uma semana depois, eu estava em casa, meu filho assistindo televisão, minha esposa lá no quarto fazendo alguma coisa e eu inventei de pegar meu computador, meu notebook e ir para a sala. Eu tenho escrito, mas para que eu queria ir para a sala? Mas naquele dia eu quis ir para a sala, junto com meu filho. E nesse íntere de pegar o computador e levar para a mesa da sala, o que foi que esse pai começou a cantar? Ninguém me ama, ninguém me quer, às vezes até dando uma de pavarote, cantando a música em ópera. Ninguém me ama. Aí foi quando eu vi o pequenininho chegar lá, botar a mão na cintura e dizer para mim não pode, mas para o senhor pode. Ui, aí nessa hora as esposas da gente aparecem do nada. Sei, ela estava lá no quarto, o que ela queria? E ela ainda passa assim. Aí, tudo bem, parou ali, não meu filho, desculpa, isso mesmo, desculpa, imaginei que só falando isso era o suficiente. Desci, depois de tomar banho, trocar de roupa, vamos passear, colocando ele na cadeirinha lá no carro, botando o cinto de segurança nele, o que é que ele começa a cantar? Ninguém me ama, ninguém me quer. Aí, eu olhei e disse, ô meu filho, mas papai disse que não era para cantar. Aí, ele olhou para mim e não teve dúvida. Ele olhou e mais uma vez ele disse, mas o senhor cantou. Quem começou foi o senhor. agora aguenta o coração. E aí, a gente teve que parar, conversar novamente, começar a cantar outras músicas, porque aquilo ali ficou na cabeça. Então, irmãos, prestem atenção. Se eu não vivo o evangelho, como é que eu posso falar dele? se eu não conheço a Deus, como é que eu posso falar dele para o meu filho? Por isso, quer que o seu filho entenda quem é Deus? Mostre isso para ele, não só em palavras. Mostre isso para ele também em atitudes. Seja um pai de Deus. Para que seu filho, quando você esteja fazendo o seu culto doméstico, olha e diga assim, isso é verdade para a vida dele também. Porque aquela história de que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, gente, isso não serve para a gente. Não serve para a gente, tá? Vou continuar, porque tem muita coisa. Ser antes de ensinar. Eunice e Lloyd, elas foram antes de ensinar, elas sabiam que era Deus, por isso elas tiveram a oportunidade de ensinar. Porém, existe uma segunda situação. Para preparar um pequeno adorador é necessário ou para educar o seu filho ensinar desde a terra e idade. Veja o que é que o texto diz no verso 15 na parte A. Tá aqui, ó. E que desde a infância sabe as sagradas letras. Irmãos, quando a gente vai para o original, o grego no caso aqui, porque está no Novo Testamento, o grego, quando a gente chega lá e pega essa palavra infância no grego, desde a infância, a melhor tradução seria terra infância. Mas aí, não sei, na tradução para o português quiseram colocar só infância, achando que davam uma conotação mais geral. Mas, talvez, a tradução mais coerente seria a terra infância. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Não perca tempo, porque se você perder tempo, a televisão vai tomar, o videogame vai tomar, a internet vai tomar e vai ensinar o seu filho a ser gente, do jeito que eles acham que ele precisa ser. E sabe por que eu digo isso? Porque é isso que está acontecendo. Você assistiu a esse desenho? Você percebeu que essa frase está no desenho? Não sei se você lembra, mas, no início do filme Detona Ralph, que é esse gordão e esse fortão, ele vai para uma reunião que é parecida com a UAA, Alcoólicos Anônimos, mas é vilões anônimos. Os vilões se reúnem lá para protestar porque estão tristes, estão arrasados. E, não sei se você já foi em uma reunião de UAA, eles sempre têm uma frase, uma frase de incentivo, de motivação. E aí, no desenho animado, eles também têm uma frase de incentivo e motivação. E sabe qual é a frase? é essa aí, eu sou mal e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. A gente pensa que isso é besteira, mas isso fica no subconsciente dos nossos filhos e, em algum momento, eles vão, o feedback deles aqui, o HD, vai puxar isso na memória, e eles vão dizer ah, então eu posso ser mal. Vocês já viram que tudo que está acontecendo no cinema, na novela, nos filmes, nos desenhos é para inverter os valores que foram estabelecidos desde os nossos antepassados? Quem é ou por quem mais a gente tosse hoje vibra num filme quando está no cinema? Pelo Eloy ou pelo vilão? Pelo vilão. Perguntei ao meu filho, Pedro, quando ele tinha cinco anos de idade, meu filho, quer ganhar o que de presente do dia das crianças? Para quê? Ele olhou para mim e eu disse calma, filho, calma, papai, não pode... Calma. Ele disse, não, papai, está tranquilo. Sabe o que eu quero? Eu quero pinguim. Pinguim? Eu olhei e disse, bom, minha mãe usava um pinguim em cima da geladeira. Lembra? Quem é mais antigo aqui? Bom, não sei, mas lá no Nordeste a gente tinha um pinguim. Eu achava que ali no pinguim tinha uma câmara secreta que me filmava para eu não roubar a geladeira. Sempre tinha o restinho do pudim, sempre tinha o restinho da sobremesa que a mãe da gente dizia, estou aguardando aqui, ninguém mexe. Eu olhava assim, doido para comer e olhava para o pinguim e saía correndo porque eu disse, esse pinguim vai me dedurar. Mas é claro que depois eu entendi que não era nada disso. Mas eu disse, não, meu filho não está pedindo um pinguim de geladeira. Foi quando a ficha caiu. Meu filho estava pedindo um bonequinho do pinguim que é aquele vilão do Batman. Lembra? E eu disse, mas meu filho é o pinguim do Batman. Ele é, ele é o cara. Sabe por quê, irmãos? Porque constantemente, todos os dias, ele está ali na televisão enquanto você não... O cala a boca, menino. Cala a boca, menino. Quer dizer, cala a boca, menino. Hoje é isso aqui. Cala a boca, menino. Toma, vai. Cala a boca. Cala a boca. Me atrapalha, não. Cala a boca, menino. Cala a boca. Aí a gente não sabe o que ele está vendo. Durante algum tempo, o cala a boca, menino, foi a televisão. Mas agora, com esse acesso muito mais fácil aos smartphones, aos telefones, com essa tecnologia toda, o cala a boca, menino, agora é o celular. Mas, enfim, se você perder tempo, a televisão vai ganhar. Se você perder tempo, a internet vai ganhar. Se você perder tempo, o mundo vai ganhar. Então, não perca tempo. A Bíblia diz que, desde a terra infância, Imóte sabia o quê? As sagradas letras. E, finalmente, irmãos, para encerrar, porque eu sei que vocês já estão cansados, muitos vieram do trabalho, e amanhã tem um dia longo aqui de atividades. O último ponto que eu gostaria de destacar, nesse papel da família na educação, que é o do ser antes de ensinar, do não perder tempo, é de ensinar um conteúdo correto. Não ensine qualquer coisa para o seu filho. Tá bom, pastor, e o que é, então, que eu tenho que ensinar para o meu filho? Salvação em Cristo. Ensinar que é a salvação, ou que a salvação, é só pela fé em Cristo. Olha o que é que o texto diz, versos 15 e 16, ou melhor, verso 15, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te o quê? Para o quê? Em quem? Em Cristo Jesus. Gente, que doutrina cristológica, que coisa maravilhosa está aqui, e a gente acha que doutrina não está lá para as crianças, está aqui. A criança já sabia quem Cristo era. ou se a gente perguntar a uma criança quem é Jesus Cristo, no máximo ele vai dizer que é um homem barbado, que vestia branco com lenço vermelho, para destacar. Timóteo sabia desde a terra infância que aquilo que Lóide e Eunice ensinavam a ele era um conteúdo sólido. Não era qualquer coisa, mas era o conteúdo mais importante que ele podia ouvir na vida dele, que só Jesus Cristo salva. Ah, irmãos, nossos filhos precisam mais de Cristo do que smartphones. Nossos filhos precisam mais de Cristo do que de roupas de grife. Nossos filhos precisam mais de Cristo do que de umas férias na Disney. Por mais interessante, alegre e massa passar as férias na Disney. Mas se eles não souberem quem é Deus, eles vão para o inferno com Disney e tudo. Porque a palavra de Deus lá nos Evangelhos diz não os empeçais, não os embaraceis, porque dos tais, porém, na minha hermenêutica, e aqui eu me guardo e me reservo a isso, eu não estou aqui e eu não creio que Cristo estava dizendo que só porque era criança iria para o céu. Mas de que a pregação que é a apresentação do reino de Deus ao mundo era para eles também. Porque lembra qual era o contexto? Crianças chegando, Jesus pregando e os discípulos dizendo, sai daqui, ora, isso é coisa séria, tira a criança daqui. Qualquer semelhança hoje com algumas pessoas da nossa igreja não é mera coincidência. Ainda temos, claro, pastor, não, coitado dos diáconos, o senhor está falando dos diáconos, não, não, não diretamente. Eu sei que muitas vezes o diácono tem zelo e ele está ali para controlar mesmo. Faz silêncio, menino, não atrapalha não, menino. Ah, comadre, para que o senhor trouxe esse menino hoje? É ou não é? Mas, se não for aqui, irmão, para onde é que esse menino vai? Se não for na presença de Deus, aonde esse menino tem que estar? e os discípulos e os discípulos estavam lá, está bom, com zelo, eu sei que estava com zelo. Aí Jesus olhou e disse, espera aí, tem mais do que zelo aí, tem mais do que zelo aí. Não, deixa vir a mim os pequeninos, não os impensais, porque dos tais é o reino dos céus. E quem não crê como uma criança, jamais o quê? entrará nesse reino. Aí, irmãos, é uma palavra pesada. O texto diz que Jesus indignou-se com a atitude dos discípulos. Você já ficou indignado? Você perde o senso, a noção, a indignação faz você perder a noção, o chão que você pisa. O chão que você pisa. Então, os nossos filhos precisam mais de Jesus do que de qualquer essas outras coisas. Se essas outras coisas vieram ou vierem, é consequência daquilo que Deus permitiu que acontecesse com você e com a sua família. Mas, se eu falhar no principal, o que adianta férias na Disney? O que adianta ter um iPhone de última geração? O que adianta ter o Play Store? o Play Station, sei lá quanto, o Xbox, sei lá quanto. O que adianta? Nada. Está perdido. É prazer momentâneo. Prazer momentâneo. Não podemos falhar na transmissão. Em segunda reis, não vou ler, mas depois está aí, você lê, anota aí. Segunda reis, não. Juízes 2, 10 a 13. Fala exatamente de pais que negligenciaram a tarefa de ensinar os seus filhos. Esses filhos cresceram, casaram-se, geraram outros filhos e essa terceira geração não sabia quem era Deus. e não sabia nem que Deus tinha tirado eles do Egito. Que era o fato ou que é o fato talvez mais importante na história humana de Israel. não falhem. Não falhem na transmissão. Por isso, quer investir no seu filho? Aqui, não vou inventar a roda. Leia a Bíblia, ore com ele e por ele, faça o culto doméstico, leve para a igreja. Gente, coisa fácil. Quer investir no seu filho? Leia a Bíblia com ele, ore com ele e ore por ele. Faça o culto doméstico, por mais que alguns digam que isso é ultrapassado e leve para a igreja. Leve para a igreja. Não deixe de congregar como é costume de alguns já dizem o quem? O autor é hebreus. E aí, vou passar isso aqui para chegar na conclusão. Concluindo, irmãos, porque eu creio que depois de tudo isso você deve ter assimilado alguma coisa, nem que seja 10% daquilo que foi falado, mas já está valendo se você assimilou isso. O seu papel é importante. Tudo começa em casa, irmãos. Não abra mão do seu privilégio. Tenha bom ânimo. João 16, 33, nunca foi fácil fazer a educação, mas tenha bom ânimo. Sede sábios, como diz Romanos 16, 19 a 20. Use estratégias bem definidas. Use estratégias bem definidas. Entenda a sua época. 1 Coríntios 9, 19 a 23. Discernimento sobre o que as pessoas pensam. entenda a sua época, porque é importante que você vá falar de Cristo e contextualize. Porque na nossa época a gente ensinava os meninos com flanelógrafo, lembra? Hoje, raramente você vê um professor dar aula para as crianças com flanelógrafo. Deixou de ser importante o flanelógrafo? Não. Mas, hoje, por causa de outras ferramentas tecnológicas e talvez muito mais ágeis como a projeção num data show, seja mais interessante fazer aqui do que pegar um flanelógrafo aqui e estar contando a história com o flanelógrafo. E dependa de Deus. Romanos 7, 15. Nosso ensino precisa de base ou da base da palavra de Deus. Porque se depender apenas de nós, misericórdia, irmãos. Completou, irmão. Estava ali, três pontinhos. Era para completar mesmo. Estou sentindo que o irmão está na vibe aqui. Como dizem os adolescentes, na vibe. Está ligado aqui na coisa. Misericórdia, porque se depender só de nós, misericórdia, irmãos. Então, olha, se você sair daqui essa noite entendendo que Deus lhe deu uma missão, que como pai, mãe, avô, avó, tio, tia, você precisa investir, independente do que está acontecendo ao seu redor, na vida da criança que está inserido dentro da sua casa ou no seu contexto de vida, seja ele, seu filho, seu neto, seu sobrinho, ou apenas uma criança que é amigo da família, se você entender que parte primeiramente de você, eu estou satisfeito. Porque não sou eu que estou dizendo isso. É Deus no texto de Deuteronômio confirmado no texto de 2 Timóteo. A gente fez uma correlação aqui. Um texto que era uma ordem que é ainda uma ordem do Antigo Testamento para um texto que você viu na prática. Duas mulheres executando na vida de uma criança chamada Timóteo. Irmãos, estamos perdendo a batalha. Descruza os braços. Porque se existe uma verdade, claro, que não é absoluta, porque a verdade absoluta é a da palavra de Deus. é que o futuro da igreja, o futuro desse mundo, desse país, está na mão de quem? Das crianças de hoje. Porque serão o quê? Os homens e os adultos de amanhã. Porém, da mesma forma, eu digo que o futuro das nossas crianças está dentro de casa e na igreja. Com os pais e a igreja entendendo qual é o seu papel nesse contexto todo. Não perca o seu filho para o mundo. Ele é seu. Ele é seu. Deus lhe deu e é para você cuidar dele. Até que Deus, na sua soberania, resolva levá-lo. Ou levá-la. A responsabilidade é minha. É sua. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida, exposta. Sei que foram quase duas horas de preleção, mas entendemos, ó Deus, que esse assunto é tão sério, tão sério, tão sério, que poderíamos passar a noite toda falando, Senhor. E ainda seria pouco para poder abrir os nossos olhos para a necessidade para a necessidade de que precisamos alcançar as crianças, não podemos perdê-la para esse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, com suas ideologias e suas filosofias que estão muito distantes dos princípios de Deus. E a ideologia de gênero é uma delas, que está aí sendo implantada a ferro e fogo para destruir a família, para destruir a igreja, para destruir os relacionamentos e para destruir a imagem e semelhança de Deus. O homem criado. Claro que o pecado já fez isso, mas para fazer com que ele caia mais, ele se afunde mais na lama e no pecado. Nos ajuda, Senhor, a sermos pais, mães, avós, tios, tias, enfim, família que sabe qual é o papel nessa conjuntura toda de afastamento de ti. Oramos e pedimos a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. A palavra está com o reverendo Fábio.